Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz, aqui é preço justo e qualidade Vem aproveitar de verdade Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior Aqui de tudo tem, venha você também e chame mais alguém